A recordista de hoje vem lá de Roraima. Ela tem 57 anos, superou um acidente de moto graças à musculação. Jacira Noronha é referência de boa forma, gente. Ela inspirou os filhos e os netos a treinarem. Agora já tem até uma Miss Universo na família. Ela treina musculação há 12 anos. Chega a agachar com 90 quilos nas costas e é conhecida como Jacira Superação. Mas gosta mesmo de ser chamada também de vovó maromba. Mãe de quatro filhos, avó de três netos e um quarto a caminho, a pedagoga Jacira Noronha foge do padrão de uma matriarca de 57 anos, prestes a se aposentar. Com um corpo escultural, ela esbanja a saúde e tem uma rotina ativa de 17 horas diárias, que inclui trabalho, musculação e estudo. A vida saudável e a paixão pela musculação começaram há 13 anos, quando Jacira buscou na atividade física para se recuperar de um acidente de moto. No finalzinho de 2002, entrando para 2003, eu tive esse acidente e com isso eu fiquei com a sequela na perna, perdi grande parte da massa muscular. Falei com o meu médico e ele falou, você precisa de uma cirurgia, você não tem como voltar o seu movimento sem antes passar por esse procedimento, que é uma cirurgia no joelho. Então eu pedi para ele me encaminhar para uma academia e ele falou, nem pensar, você não tem condições nenhuma de fazer musculação, fazer academia não. Em seis meses eu estava andando normal, a minha perna estava voltando ao movimento e então eu falei assim, senhor, esse é o meu negócio. E não foi só a vida da Jacira que mudou. Com um novo estilo, ela fez com que toda a família trabalhasse para melhorar a qualidade de vida. Para os filhos, a mãe é um exemplo de superação e orgulho. No dia da diversidade, ela viu também uma oportunidade e não se ateve apenas a uma orientação do médico que disse, olha, não convém que você male. E com uma mãe que esbanja a beleza, Haroldo diz que sempre rola ciúmes, já que onde Jacira passa, chama atenção. E mais a gente tem ciúmes, sim, com certeza. E vai regando algumas coisas, olha, isso aqui não é bom, não, com essa roupa aqui não é legal e assim não é bom, mas vamos cercando, né? É filho, né? E tanto amor pela musculação fez com que a vovó Maromba se transformasse em uma empresária do ramo. Na própria academia, ela não perde um dia de treino. Não é à toa que a dona Jacira é considerada a vovó Marombada. Só para se ter uma ideia, aqui na academia, nesse exercício que ela está fazendo, ela pega em média aproximadamente 75 quilos. Quem chega na academia, se surpreende com a senhora com 57 anos, acredita quando a senhora fala que tem 57 anos com um corpo desse? Não, não acredita, mas eu falo, né? Eu tenho 57 anos e você pode conseguir o mesmo, basta você querer se dedicar, né? As filhas, Carolina e Kátia, não eram adeptas à prática de esportes, mas o exemplo da mãe inspirou as meninas. Como é que é ter as filhas como companheiras de academia? É um desafio sempre, né? Porque a gente tem sempre aquela concorrência. É, tu fez com tantos quilos, pois eu vou fazer também. Se a gente igualar no peso, ela faz uma repetição, duas, três, até mais. E ainda termina zoando com a gente. Com a ajuda da mãe, Carolina já ganhou o título de Miss Universo em uma competição de fisicoturismo internacional. Representando Brasil! Fui campeã agora, por último, em Orlando, nos Estados Unidos. Gestante, né? Não sabia. Descobri há poucos meses que estou grávida. Hoje, completamos sete meses de gestação. Agora, mamãe fitness. Nas redes sociais, Jacira é um sucesso. Acumula mais de 47 mil seguidores. Com 57 anos e com tanta determinação para melhorar a qualidade de vida, cada dia mais faz com que a dona Jacira seja uma recordista. E aí E aí E aí E aí E aí E aí